Oi gente, tudo bem com vocês meninas? Passando aqui rapidinho meninas, para trazer para vocês esse passo a passo maravilhoso dessa flor para aplicação. Olha que show de bola meninas, olha que linda! Olha, ela é ótimo para iniciantes, tá? Você pode decorar também, sabe o que é bom? Você fazer em roupinhas e também tiaras, sabia? Ela vai ficar legal em tiaras também, tá? E para você que está chegando agora, eu sou a Kira do Sonhando Colorido, já se inscreva no meu canal para receber dicas, que sempre eu trago dicas, tá? Nós também estamos com o grupo no Telegram, eu vou deixar na descrição abaixo o link para você participar do nosso grupo, caso você queira, tá? E o link das nossas redes sociais, tá? E também eu estou com uma página nova também, que é Lacinhos Sonhando Colorido, gente, dá uma força lá, me siga lá também, tá bom? Então, vamos para o passo a passo? Bom, meninas, nós vamos usar a agulha 2,5, tá? Vou precisar de uma tesoura e uma agulha de tapeceira, ela é sem ponta, tá? A linha que nós vamos usar vai ser esse fio aqui, tá? É o fio Amigurumi, o tex dele, meninas, ele é, acho que é 4, só um minutinho. O tex desse fio, ele é 492, tá? E essa cor aqui, para quem quiser, né? Ela é 4456, tá? Agora, se você fizer, for fazer a sua florzinha com o tex mais fino, ela vai ficar menor, tá? Se você fizer com o tex mais grosso que esse, ela vai ficar maior também. E sempre olhando a agulha que fique proporcional para o seu ponto, tá? E para o tex da linha. Bom, meninas, para fazer isso aqui, primeira coisa que nós vamos fazer aqui, nós vamos fazer o anel, eu deixo uma pontinha, certo? Ó, uns 15 centímetros, 10, e vou fazer o anel mágico, ó, certo? Fiz o anel mágico, aí aqui eu venho, puxo, ó, puxei, prendi, tá? Aí, meninas, esse fio aqui, ele tá correndo, ó, certo? Só que eu vou voltar, porque eu vou fazer as pétalas aqui dentro. Para começar, eu vou subir três correntinhas, esse aqui eu não conto, tá? Aí, eu venho com um, dois, três. Fiz as três correntinhas, eu vou fazer três pontos altos triplos. Como é que é o ponto alto triplos, Kira? Ó, um, dois, três. Eu dei três voltinhas na agulha. Venho aqui no meu círculo, ó, puxei dois, mais dois, mais dois, mais dois, e mais dois. Então, eu fiz o meu primeiro ponto alto triplo, mais outro. Uma, duas, três. Eu dei três voltinhas, essa aqui é a alça que está segurando, né? Aí, eu venho aqui de novo, peguei aqui, ó, dois, peguei mais dois, mais dois. Um, dois, mais dois. Eu fiz o meu segundo ponto alto triplo. Vamos fazer o terceiro ponto alto triplo. Um, dois, três. Venho aqui, peguei dois, mais dois, mais dois, mais dois. Então, eu já fiz, ó, eu subi as três correntes e fiz três pontos altos triplos. Faço agora três correntes. Uma, duas, três. Venho aqui no círculo e prendo com ponto baixo, ó. Minha primeira pétala está pronta. Aqui. São um total de cinco pétalas. Aí, eu subo de novo três correntes. Uma, duas, três. Vou fazer mais três pontos altos triplos. Um, dois, três. Venho aqui dentro, ó. Pequei dois, 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 dois. Certo? Outro ponto alto triplo. Três voltinhas na agulha. Venho aqui dentro, ó. Não precisa levantar demais a agulha. Puxar o fio demais, tá vendo? Que eu fiz bem aqui baixinho. Um, dois. Puxei mais dois, três. E, ó, mais dois, quatro. Vou fazer outro. Um, dois, três. Este é o ponto alto triplo, meninas, ó. Pego dois, mais dois, mais dois, e mais dois. E agora, três correntes. Uma, duas, três. Prendo aqui no círculo com ponto baixo. Observe, meninas, que quando eu vou fazer uma pétala, eu subo três correntes e termino com três correntes, né? Vou fazer a terceira pétala. Uma, duas, três. E vou fazer as outras fora de vídeo. Porque é só repetitivo agora. E eu já volto com vocês. Aqui, seguimores, fiz os três pontos altos triplos. Fiz aqui, ó, uma, duas, três correntes. Venho aqui no círculo, prendo com ponto baixo. Tá vendo? Aqui, essa ponta aqui é do círculo, ó. O que é que eu faço? Eu vou puxar, ó. Você vai puxar e ela vai se fechando. Aí, tá vendo? Ela vai fechando. E você vai arrumando. Aqui, eu corto, ó. Puxo aqui. E aqui, meninas, eu vou, ó. Fechando o meu círculo, ó. Esse aqui, meninas, o que é que eu faço? Eu vou passar aqui pra dentro, ó. Esse é o que eu terminei agora, tá? Venho aqui pra dentro. Eu vou amarrar com este aqui, ó. Eu amarro com este aqui. Você não precisa também apertar absurdamente, não, tá? Olha aqui. E você vai arrumando sua florzinha. Dei um nozinho. Vou dar outro nozinho. Viu como é fácil, meninas? Agora, eu pego a minha agulha aqui de tapeceiro. E vou embutir aqui por dentro, ó. Essa pontinha aqui, ok? Esse aqui, eu venho pra cá, pra esse lado, ó. Corto. E esse outro aqui, meninas, pra cá. Ver se eu consigo passar agora aqui. Não quer passar. Vamos ver agora. Trocar de mão aqui, que eu tô com a mão esquerda. Agora, vai ser mais fácil. Será? Foi. Aí, meninas, olha. Aquele que eu cortei, fui pra cá, e esse eu vou mandar pra cá, ó. Pra esse lado de cá, tá? Vou embutir ele do outro lado. E eu venho aqui e corto. Gente, até brinco, você pode fazer com essa florzinha aqui, ó. Aí, meninas. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Se você gostou, compartilha, deixa o seu joinha, tá bom? Não se esquece de visitar minhas redes sociais. Um beijo, meninas, e até a próxima. Tchau, tchau.